A ação da Polícia Civil de Umarama terminou com quatro homens presos, armas e munições apreendidas. O quarteto é suspeito de praticar roubos de cargas em rodovias da região, conhecidos como Piratas do Asfalto, e pretendia agir em Icaraíma. Mas o bando foi interceptado em Serra dos Dourados. Tínhamos informações, nós já estamos investigando pessoas aqui na cidade que estão envolvidas com roubo ocorridos na rodovia, roubo a muambeiro. Aí ontem nós recebemos a informação que eles estavam planejando um assalto na região de Icaraíma e eles saíram daqui da cidade por volta de 11 horas da manhã e nós de posse da informação do carro provável que eles estavam usando, acionamos também os colegas da delegacia de Icaraíma e por volta de uma hora da tarde o carro foi visualizado na região de Icaraíma, ali em sentido Porto Camargo. Passamos então a fazer um acompanhamento, os elementos deram algumas voltas, foram lá no Porto Pequeno, voltaram para Icaraíma e acabaram se dirigindo aqui para Umarama. Não sei se eles perceberam a movimentação policial ou se eles acabaram, por algum motivo, adiando o roubo que eles iam praticar. Ali na região da serra, eles pegaram algumas estradas vicinais, em algum momento nós perdemos o contato visual com eles, mas eles na saída de uma dessas estradas, próxima à serra, ali na saída da serra para Umarama, eles acabaram encontrando com uma viatura, empreenderam fuga para uma outra estrada, acabou estourando o pneu do carro que eles estavam, Honda Civic, eles adentraram em uma propriedade ali, às margens da estrada, e desceram do carro, abandonaram o veículo, a equipe também de investigadores desembarcou também, iniciou-se uma perseguição por dentro da mata, até que em determinado momento dois foram presos. Aí nós realizamos um cerco ali na região, a equipe do GDE juntamente com a equipe de Icaraíma, nas buscas que foram realizadas na mata, ali por volta de seis horas da tarde, acabamos localizando os outros dois que haviam fugido e as armas que estavam escondidas no mato. Há poucos dias, o roubo de uma carga de cocaína foi registrado em Icaraíma, o qual os traficantes foram feitos reféns e liberados após negociação dos criminosos com a polícia. A carga não foi recuperada. Há suspeita de que o quarteto preso hoje poderia deslocar para a região para buscar o entorpecente. Então, nós não temos essa informação assim com certeza. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Esse aí foi um comentário que saiu a respeito disso depois da prisão deles, mas nós não podemos afirmar. Nós não temos certeza qual seria o alvo deles na ação de ontem. Se eles iam roubar algum muambeiro na estrada, se era alguma propriedade que eles iam roubar, nós não sabemos exatamente o quê. Os presos são Sandro Gomes Pereira, de 45 anos, Pedro Paulo Pereira Zago, de 29, Deverson Azambuja, de 32 e Gustavo da Silva Castro, de 26. O quarteto foi autuado por porte legal de arma de fogo, organização criminosa e desobediência. Contra Gustavo, havia um mandado de prisão por roubo. Localizamos o revólver, até porque eles acabam negando tudo, né? Quando foi perguntado o porquê que eles teriam corrido, ele alegou que achou que se tratava de ladrão, mas a gente sabe que não, que são pessoas todas já que contam com antecedentes criminais, inclusive pelo mesmo artigo, por roubo. Inclusive um deles, ele estava com mandado de prisão em aberto, que foi dado cumprimento ontem também, também por infração ao artigo 157. O carro a princípio é legal, o carro é de propriedade de um deles, segundo ele afirmou, me parece ser um carro adquirido com sinistro, de leilão, né? Mas nós vamos submeter o veículo ainda à perícia, então só depois que o laudo pericial for emitido que a gente vai poder ter certeza. Os quatro presos são moradores de uma rama e estão à disposição da justiça na cadeia pública do município. Música